O que é isso em suas mãos? Joelma do bairro, eu posso explicar. Isso é só açaí. Mas esse açaí tá gelado. E aqui tem banana, granola. Cadê a farinha de mandioca? Leonardo Henrique? Joelma do bairro, afaste-se desse impostor. Leonardo Henrique, na verdade, não é quem ele disse. Murilo Augusto tem razão. Joelma do bairro, eu preciso confessar. Eu não sou o seu filho. Mas você já sabia, eu não tenho filho desse tamanho. Não, 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 Joelma do bairro. A verdade é que Leonardo Henrique não é do Pará. Mentiroso! Ah, ah, meu Deus! Ah! Ah! Joelma do bairro, você precisa acreditar em mim. Agora tudo faz sentido. Por isso você não comeu a minha mãe de soba da semana passada. Estou morrendo, morrendo estou. Não exagere, Murilo Augusto. Joelma do bairro, você não tem que acreditar nele. Confia em mim. Eu sou o paraense. Sou até sócio torcedor do boi caprichoso. Tá vendo, senhor? Boi caprichoso e garantido são do Amazonas. Guaraná Jesus. Não! Isso aí é do Maranhão. Em Belém temos... Tucupi, Takaká, Tecnobrega e o mais importante de todos, Joelma do bairro. Fora daqui, Leonardo Henrique! Fora! Murilo Augusto, muito obrigada por revelar esse farsante. De nada, Joelma do bairro. Como posso te agradecer? Dançaria escarimbó comigo? Eu também adoro forró. Posso dançar com vocês? Eu sou o irmão do bairro.